oi 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 gente me dá mais um vídeo do meu canal muito obrigado por estarem aqui e hoje comigo tem a minha cor maravilhosa é o saco dela e a gente passou o dia inteiro juntas hoje gravando desde as 10 da manhã foi a gente já tá o quê quantas horas gravando quando a margem ficou juntos é a gente se ama muito então hoje eu trouxe uma mulher que eu já fiz esse quadro antes de falar de coisas nojentas o gente já fez que isso que as mulheres fazem mas não admitem então hoje eu trouxe uma mulher também para a gente ter uma opinião aqui validar é porque o homem fala não sabe não vou ser sincera vamos eu então tá bom ó primeira primeira essa é muito real e eu vou admitir eu espero que você admita lavar calcinhas durante o banho e deixá-las penduradas no banheiro eu acho que isso é nojento eu não acho que isso é nojento também na verdade é melhor fazer isso porque se você jogar calcinha suja na máquina por exemplo de menstruação vai encher de sangue as outras roupas então mas é verdade se você lava a calcinha no banho é melhor para você é mais higiênico só que lava no banho e lava na máquina nos dois é importante de verdade só no banho você deixa ela secando no úmido aí cria bichinho tem que lavar lá e aí depois você taca na máquina tchek 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 segunda acumular fios de cabelo no ralo do banheiro e não só no ralo do banheiro como na casa inteira não é essa aqui não eu nunca vi uma coisa dessa não é só na casa no ralo não porque você tira é tanto de cabelo que essa menina solta quando eu vim aqui juro eu vou varrer a casa lá não tô vendo aqui não a minha galera falou que parece que é muito que é cumprido mas não é muito não existe muito cabelo mesmo eu assim não cai muito meu cabelo meu cabelo você não dá para ver se o show é claro não mas é tipo real na minha cara eu vejo no ralo aí no ralo dá para ver que fica ali mas tem que tirar se não entupe tudo é a terceira usar o mesmo absorvente por mais tempo que deveria ou não dá isso não é um fato que eu não estou é um fato gente não é não não tem até porque pede eu mesma o meu sonho tipo qualquer que tomar banho tirar e trocar fede e assa e machuca se você faz isso não faça isso melhor pelo amor de deus tá limpar as sujeiras das unhas com as próprias unhas aí eu admito que é assim ó cara eu faço muito isso é tipo a mas pior é homem que nem limpa ruim é nossa é verdade sair um carro no bom de comida também suja a namorada só tem pedaços mas o também tá tudo bem o próximo usar o mesmo pijama por semana seguida sem lavar eu admito que eu já vi eu faço eu já fiz isso isso é uma coisa muito parca Lívia mas eu tenho preguiça de lavar as vezes no frio eu não lavo desculpa pijama pijama às vezes eu uso o mesmo pijama não mas você toma banho antes de pôr pijama não sim eu tomo banho mas o pijama tá sujo só que às vezes você sua noite também não mas eu durmo pelada eu sempre tiro a roupa eu sempre tiro a roupa eu vou dormir de roupa eu acordo sem roupa é o pior que eu sinto muito calor a noite eu sinto muito calor a noite mas já vem então zãozão não ai você é uma mulher de classe é higiênica nossa que otária próxima usar o mesmo sutiã ocasionalmente porque é o único que combina com algumas roupas mas nunca lavá-lo é fácil mas nunca nunca não é nunca lá 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 é nunca é muito forte é esse não já apodreceu né eu tinha não mas às vezes repete às vezes repete às vezes tá aí porque às vezes aquele sutiã fica melhor com aquela blusinha é é tipo regatinha preta de alcinha preta tem que ser sutiã preto aí às vezes tá lá nasce no cesto para lavar mas aí ele tava lá ainda não foi lavar eu uso gente viu me que usa cueca vários dias é não não outro dia ouvi de usar quatro vezes a cueca dos tipo um para frente um outro pro lado depois viram lá depois outro para o outro lado sim quatro vezes pior que tem um que nem nem vira ele usa do meu lado sempre até com o sebo mas hoje ele termina brincando eu tô brincando ele não faz isso mas é porque ele nem usa o corpo é capaz também lavar o sutiã só quando ele ficam muito sujos ou com cheiro ruim sim às vezes eu faço isso e tá tudo bem também gente você tá sentindo que tá com cheiro tem que lavar é óbvio que sutiã eu uso no peito no peito não eu acho isso muito mais sustentável porque você acha que o que dá conta de lavar sutiã todos os dias não dá conta porque assim pelo menos eu e eu acho que eu não sei eu lembro então sim é tipo é que tem umas secreções estava mas tenta não tenta não tá limpar essa é muito boa limpar os ouvidos com as unhas cumpridas a gente é muito bom é muito gostoso é muito satisfatório eu faço isso eu cheguei só minha fazia eu acho que eu tenho ea grande só por isso então só coloquei minha cotonete na fila do pão que eu tenho é muito grande muito 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 bom é sério eu achei até complementa né vai lá aí depois depois tira que é óbvio que vai ter alguma coisinha você tira pelo amor de deus não vai ficando com a unha cheira mas ela não lava a mão também é importante também limpar o vidro a gente vai deixar lá vai deixar aqui não tem como comprar próximo lavar e secar apenas a franja e deixar o restante do cabelo sujo gente eu faço isso quase toda semana eu não tenho franja não é tipo a franja sim a franja franja é tipo a parte da frente do cabelo porque a parte da frente do cabelo é a que aparenta mais estar oleosa por exemplo o meu tá oleoso agora se tivesse frio e hoje não tá frio eu lavaria só essa parte na briga e secaria normal e aqui foi aqui tipo assim a gente não vê então tá tudo bem isso você nunca fez isso nunca você não é uma mulher normal toda mulher já fez isso não é possível não gente eu acho que a gente ficou no comentário aí para todo mundo dá uma votadinha porque eu nunca nem ouvi falar essa possibilidade ou é lavar o cabelo todo ou tá sujo faz coque não não é essa isso não tô falando experimenta isso mas aí vai olhar na bolha o resto aí mas aí mas aí mas aí o molhado você seca né o secador seca não tem secador final de natal como que a mulher não tem um secador gente que já tem um monte de química no cabelo desse secador natural você não precisa enfim eu faço isso porque meu cabelo é muito oleoso então tipo às vezes eu lavo ele um dia igual eu lavei ontem hoje a gente é tão oleoso tá agora vamos pra última 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 qual é a última de violência cheirar camisetas e calças nas regiões da axila e virilha para ver se dá para vestir de novo não é não eu eu cheiro mas não para vestir de novo eu cheiro para ver se tem que lavar é eu também para descobrir não mas às vezes tá ok eu visto de novo também ué não então mas no meu caso eu sou muito bagunceira muito 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 bagunceira todas as roupas lindas fazer as sujas elas fiquem meio que a gente é muito igual a gente é gêmeos aí aí eu dou uma cheiradinha para entendeu decifrar esse eu lavei ou está sujo entendeu então eu faço isso também para ver se está sujo e também e também porque questões assim é ginecológica ele falou de motores questões ginecológicas também se você tá com algum problema é sempre bom você chegar só conseguir porque se tiver que eu cheirei minha calcinha você é a única cheiradora de calcinha que eu conheço na minha vida cara você nunca a sua pessoa ginecológica nunca falou para você tirar na bolsinha você jura por dia a gente mexe na bolsa que eu acho que eu acho que ela me deixou um problema porque eu cheiro porque assim se tiver eu já cheguei algumas de mecos e nunca falou não mas tem tem um cheiro tem um cheiro específico de toda pepeca tem só que se tiver cheiro de pepeca dodói dodói é bom você tirar que às vezes não tem como saber tem sim não se não tiver doendo se não tiver tipo não tem como saber como eu acho que eu achei cheiro a calcinha eu cheiro cueca também e esse é meu hobby só não cheirou minha calcinha já eu acho que você quer que eu te amo e cuide de vocês tem que deixar fazer isso não dá bom é isso é isso gente gente é isso mulheres que são sabe minhas amigas que cheiram assim também comenta aí tinha livia e aí é uma mulher esquisita você já viram é realmente normal eu não cheio calcinha lá sua franja realmente eu que sou esquisita não é gente não é possível eu achei que eu ia ter tipo assim uma sabe uma parceira aqui para a gente das loucuras comigo não foi não você tá me julgando não eu não tô te julgando você dá sim eu te amo eu te acolho você estranha você me estranha preferida tá bom bom gente é isso muito obrigado por ter assistido um beijo até o próximo vídeo